Os capítulos 54 a 56 de Isaías tratam do interesse de Deus de salvar não apenas israelitas, mas pessoas de todas as nações. Essa atitude de Deus de oferecer salvação gratuita a todos os que desejarem é expressa em seus diversos convites, que são direcionados a todos. Neste capítulo, encontramos a graça sendo ofertada a todos, pois somente através dessa graça as pessoas poderão desfrutar da verdadeira alegria da salvação providenciada por Deus. O capítulo 55 tem seu início marcado por um convite especial, vinde. Esse chamado decorre de uma necessidade, assim como o sedento deseja saciar sua sede com água, nós precisamos entender que a maior e mais profunda necessidade humana só pode ser suprida com o que Deus tem e quer nos oferecer. Devamos estar cientes de que não temos nada para oferecer para Deus. Usando a linguagem de Isaías, não temos dinheiro, mas mesmo assim somos convidados, pois o preço já foi pago pelo Senhor Jesus. Esse convite que é feito a todos faz menção da bebida, água, do alimento, pão. Esses símbolos apontam para as nossas necessidades básicas, que devem ser supridas tanto física, quanto sobretudo espiritualmente falando. Outros símbolos são o vinho, o leite, que no Antigo Testamento, no Antigo Oriente, eram considerados símbolos das coisas boas, bonitas, essenciais da vida. Isso nos revela que todas as necessidades do pecador serão satisfeitas em Cristo Jesus. Esse convite precisa ser ouvido atentamente. Sendo assim, necessitamos não gastar o nosso dinheiro com o que não é pão. Ou seja, gastar o nosso tempo, recursos, com coisas fúteis que roubarão a nossa atenção de ouvir a voz do Senhor. Somente ao ouvirmos e respondermos positivamente a esse convite, poderemos experimentar da vida que é marcada por uma aliança com Deus, baseada em suas eternas misericórdias. Essa voz que nos chama apela para buscarmos a Deus sem demora, pois os pensamentos dele são maiores e melhores do que os nossos. Devemos deixar o caminho mal e nos voltarmos para o Senhor, que é rico em perdoar. Assim, permitiremos que a palavra de Deus cumpra o que lhe apraz em nossa vida? Sim. Onde antes era deserto, haverá manancial. Onde havia tristeza, haverá abundante alegria. Isso tudo para a glória do Senhor. Deus hoje diz a você, venha, venha e receba tudo o que mais do que você precisa. Busque o Senhor. Senhor, que essa atitude seja a sua prioridade a cada dia. Permita que os pensamentos elevados de Deus se cumpram em seu viver e que a palavra dele transforme a sua vida e a vida da sua família. Amém.